Depois de meses de preparação chegamos ao último desafio Vamos separar quem prova que é possível de quem fica só na vontade Temos a primeira votação encerrada E a prova a ser realizada será a corrida do suspensório Muito bem Então vamos ao sorteio do participante Vamos ver qual de vocês quatro vai realizar a prova corrida do suspensório Então pessoal, vamos lá O primeiro a abrir vai ser o Daniel Vamos lá Daniel Abrindo Não é o Daniel Então a Keiko agora Vamos lá Keiko, abriu É a Keiko Então a Keiko é a primeira a realizar a prova do desafio Coca-Cola Zero Salvador também está no chat Agora vamos iniciar a prova, atenção Começou, vamos lá Manda ver Keiko Vamos lá, força Keiko Nós sabemos que você vai conseguir levantar Você conseguiria levantar até dois em gradado Nós sabemos da sua força Vamos lá Keiko É isso aí Força Força Manda ver Keiko Manda ver Nós confiamos em você Isso, muito bem Keiko Coragem menina Sabemos que você é brava Vamos lá Muito bem Curitiba e Bahia também estão aqui no chat É isso aí A Su dizendo aqui Vai Keiko você consegue Vai, 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 vai A Raquel dizendo Puxa Força Keiko Vai Keiko Muito bem Keiko A torcida pela Keiko aqui É isso aí O Matthew também está aqui no chat Pode voltar Vamos lá A gente protege aqui até Força na peruca Força Força Vamos lá Keiko Você treinou durante meses Você já participou de outros três desafios e sempre realizou É isso aí Keiko Falta pouco Vamos lá Coragem Keiko Falta pouco É isso aí Vitória Cuidado, cuidado Muito bem Vitória 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 Mais uma vez A Keiko provou Que é possível Muito bem Vamos lá pessoal Se amecendo aí Que já já a gente vai descobrir Quem vai fazer a prova Ainda não Ainda não Não está escolhida Ainda não Ainda não Está escolhida Ah Viralmente Ainda não Votação encerrada Votação encerrada E a prova escolhida é Tique nervoso Muito bem Vamos primeiro Sortear qual de vocês vai realizar esta prova Vamos lá Tuca abrindo Vou fazer Foi Vou fazer Não é o Tuca É a próxima Tuca Quem sabe Vamos lá Keiko É você Vamos lá Keiko Abriu Não é a Keiko Daniel Vamos ver Abriu É O Daniel Eu disse que ia ser o Daniel Está vendo Eu estou com uma mira boa Essa voz é a voz da sabedoria Na outra terça Vocês lembram que eu acertei as três Dessa vez eu falei que você ia acabar fazendo Perfeito Muito bem Muito bem Então vamos preparando para a prova Você sabe o que é esta prova? Daniel Muito simples Muito simples A prova Tique nervoso Olha nós que bonitos Nesta prova Tique nervoso Você terá que montar um quebra cabeça Simples não? Ai que medo É um quebra cabeça Mas há um pequeno detalhe Enquanto você monta o seu quebra cabeça Você estará recebendo alguns pequenos estímulos Desta máquina que está sendo colocada nos seus braços E vamos iniciar a prova Atenção Começou Vamos lá Daniel É isso aí Daniel Isso aqui é para ver aqui Fazendo o seu O seu quebra cabeça Não, mas está muito Está muito um choque Pois é Eu imaginava que ia estar A ideia é essa A ideia é atrapalhar Mas nós sabemos que vocês conseguem É isso aí Todos mandando aqui as suas mensagens Não vai A Raquel Desejando boa sorte O Ceseu Vai, vai, vai A galera de São Bernardo e Pernambuco São Luís do Maranhão também está pedindo um beijo para vocês Beijo São Luís Beijo São Luís Beijo São Luís É isso Falta pouco Falta pouco Falta pouco Vai dar Finalizado Muito bem É o Daniel Nós vamos escolhendo quem será o próximo a realizar o escale se for possível Sorteio do participante pegando aqui os nossos cartões O Andrei Foi Andrei Foi Andrei É o Andrei Andrei É o Andrei Foi Andrei Começou Vamos lá Andrei Subindo Eu sei que é difícil Mas vamos lá Eu sei que você consegue Andrei Você tem vertigem de altura? Não Não Já é alguma coisa para ajudar? Tô aqui A Gabi O Marcelo A Lohane Mandando um beijo para você Lohane É isso aí Já tem um beijo aqui nosso Opa Muito bem Andrei Realizando a última prova Este é o desafio Coca-Cola Zero É galera Essa foi a última prova do último desafio Prove que é possível Desde que o DSPCCZ encontrou vocês até aqui Vocês não hesitaram Encararam provas que ninguém imagina Ficaram frente a frente com o impossível E venceram ao vivo Muito bem Mas e agora? E agora? Depois de tantos desafios juntos Qual será o próximo? Hein Tuca? O que você vai fazer? Cara Tô afim de fazer um mochilão aí Pela América Latina Sei lá Dar aula de DJ para a galera que encontrar por aí Muito bem E é isso Abraço galera Valeu E você Daniel Que curte a natureza Vai fazer o que agora? Ah eu quero sair por aí Conhecer uma galera nova Quero curtir a natureza Porque já que ela é tão legal com a gente Vamos ser legal com ela né? É ou não? Desmatamento Desmatamento Muito bom Não desmatamento É isso aí E você Andrei Fala aí Ah eu vou juntar uma galera Vou sair fazendo parkour aí pela cidade Pular um monte de muro Vou ver se eu invado aí uns bairros de engravatado Pra ver se eu tiro eles da cadeira E pra começar a fazer parkour Muito bom Andrei E finalmente você Keiko Que falava ao contrário Tá afim de fazer o que agora? Então Ai gente Eu tô pensando em lançar um site Pra vender umas coisas bem gracinhas Que eu tô fazendo de material reciclado Pensando no futuro Gente Pra meus amigos do Orkut Pra quem me segue no Twitter O Erolag O Elove Ou seja Traduzindo Valeu galera E você que está assistindo Acesse www.coca-cola-zero.com.br E curta os vídeos e games desses guerreiros Muito bem É isso aí Podem comemorar Que vocês merecem Eu estou orgulhoso de vocês Muito bom É isso aí É o desafio Prove que é possível Chegou ao fim E eu confesso Que eu estou um pouco emocionado Com vocês Mas enfim Vamos lá É isso aí Que venham os próximos Agora eu vou largar Esse microfone E tomar minha Coca-Cola Zero também Porque eu também mereço Até mais pessoal Até mais Até mais Obrigado.